Fala meu rapaziada, e aí como é que vocês estão, velho? Tranquilo? Hoje eu irei mostrar pra vocês os cachê dos cantores que cantaram no Réveillon de Salvador Então aqui quem fala é Emerson, e você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Presta atenção No que eu vou... Pois é, meu rapaziada, antes mesmo de ir ao vídeo, eu gostaria de desejar a todos vocês aí Um feliz ano novo, que vocês possam conquistar todos os seus objetivos E assim, que venha com muita saúde, paz e prosperidade pra todos vocês, beleza? Então hoje eu vou mostrar pra vocês os cachê dos cantores que cantaram em Salvador no Réveillon Cara, eu estava louco pra fazer esse vídeo pra vocês, pra deixar vocês atualizados de tudo isso E isso mesmo também de ir ao vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês aí que não são inscritos no canal Que estão chegando agora, que seja bem-vindo, que se inscreva no canal e ative as notificações, beleza? Então vamos lá mostrar os cachê dos cantores que cantaram no Réveillon de Salvador Vamos logo a todos vocês que esses cachê foram tirados do Diário Oficial de Salvador Caso você esteja duvidando desses valores, eu vou deixar o link na descrição pra você passar lá e poder conferir Antes mesmo de vir aqui me xingando, hein, seu filho da... Então presta atenção, eu vou deixar o link na descrição pra vocês poder ir lá e poder conferir Antes de vir aqui comentando coisas aqui embaixo, beleza? Então gente, eu estou aqui na tela do celular, porque pra fazer um vídeo mais formal pra vocês Um vídeo mais rápido, entendeu? E logo direto ao assunto, então eu vou mostrar aqui logo pra vocês, beleza? Então gente, o cachê, o primeiro cachê que eu vou falar aqui pra vocês é de Isa Que o cachê dela custou 170 mil reais Uma grana muito top aí, velho O segundo cachê que eu vou falar aqui pra vocês é de Cláudia Leite Que custou 230 mil reais Isso mesmo, 230 mil reais o cachê de Cláudia Leite O de Belmarx, por exemplo, custou 250 mil reais também O de Belmarx, muito bom o cachê também dele O de Matheus de Cauã custou também 250 mil reais O de Xande Avião não foi revelado aqui O de Duval Leles foi 200 mil, velho Muito bom o cachê dele, hein Outro cachê que eu vou falar aqui pra vocês é de Anitta Que custou 350 mil reais O cachê de Anitta aí pra levar lá pra cantar em Salvador O de Luan Santana aí, Luan Santana, por exemplo, um grande cantor Custou menos que o de Anitta, que foi 280 mil reais O cachê de Luan Santana O cachê de Simone Simara lá no dia 29 foi 350 mil reais Muito bom Aí, vamos ver Traz os cantores de fora, pagam a grana top dessa Aí, por exemplo, La Fúria que é de Salvador Pagou 90 mil reais Poderia ter pagado mais, né Então, o cachê de La Fúria custou 90 mil reais Aí, no dia 30 No dia 30, eles pagaram pra Igor Canário, por exemplo Um grande cantor também 80 mil reais Eles pagaram aí pra Igor Canário A harmonia do samba custou 110 mil reais Alok Custou 250 mil reais aí O DJ Alok Gustavo Lima Olha Presta atenção só No cachê de Gustavo Lima O embaixador 600 mil reais, cara Isso mesmo 600 mil reais Custou o show de Gustavo Lima Lá em Salvador Wesley Safadão Muito menos do que o embaixador Custou 500 mil reais Muito bom também O cachê de Wesley Safadão Top Eu coloco esses 500 mil reais aí A gente bate quase 3, 4 anos Pra poder ganhar Se ganhar, não ganha não Aí com salário de mil reais, cara Não ganha não O cachê de Piscirico, por exemplo Muito baixo também Eu acharia que deveria pagar mais um pouco Pelo talento que o cara canta Canta demais Piscirico Custou 170 mil reais Baixo naquelas, né gente Porque 170 mil reais É uma boa grana Aí no dia 31 Por exemplo Linco e duas medidas Custou 170 Desculpa gente 130 mil Cachê de Linco Duas medidas Léo Santana também No dia 31 Custou 550 mil reais Isso mesmo 550 mil O cachê de Léo Santana No dia 31 No dia 31 também Teve o show de Vete Sangalo Acho que foi Que ganhou mais Nesses cachês aqui Foi Vete Sangalo Com 800 mil reais Muito bom 800 mil reais Pra Vete Sangalo Uma cantora que canta demais Eu acho que assim O cachê dela É muito merecido O de Jorge Matheus Também o mesmo O cachê de Vete Sangalo Com 800 mil reais Eu particularmente Preferia pagar 800 mil reais Pra Gustavo Lima Mas não pagaria Pra Jorge Matheus Minha opinião Tá gente Outro show Que teve no dia 31 Também Foi de Raí do Saia Rodada com 160 mil reais Muito bom também O cachê de Raí do Saia Rodada E no dia 1º Dia 1º de Janeiro Daniel Vieira 70 mil reais Daniel Mercura Acho que o nome dele É esse aqui gente É 230 mil reais Olodum Custou 80 mil reais E por fim Salvo que custou 200 mil reais Caramba Se você for analisar Essas contas todas Dá uns milhões Muito bom Muitos gastos Que a prefeitura Gastou Pra esse Réveillon Mas assim Vale a pena Porque os caras Cantam demais E assim Muito bom Queria passar Esse Réveillon Em Salvador Porque gosta demais Desses cantores Aloco Gustavo Lima Esses caras E o Canário Nossa muito bom Então gente Esse foi um pouco Esse vídeo Só pra deixar vocês Atualizados Os cachê Do Réveillon De Salvador Eu trouxe Salvador Porque nós é da Bahia E assim Seria bom Que nós ficássemos Por dentro disso aí Então eu resolvi Trazer essa notícia Pra vocês aí Esse vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado mesmo Se gostou por favor Dá aquele like Se inscreva no canal E ative as notificações Que eu vou estar esperando Aqui vocês No próximo vídeo Logo logo aí Eu posso estar postando Vídeos aí Porque agora Eu vou postar vídeo Quase todos os dias Agora esse mês Então qualquer momento Eu posso estar postando Um vídeo Então pra você não perder É só se inscrever E ativar notificações Que aí você vai ficar sabendo Tudo que acontece Na rocha Na rochadeira Na música em geral Beleza gente Muito obrigado E até o próximo vídeo